Avião de Pequeno Porte caiu e deixa dois mortos na Grande SP. Queda foi registrada na manhã desta quinta-feira, 25, em uma área de mata entre Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Um avião de Pequeno Porte caiu e deixou dois mortos, entre Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires, Grande e São Paulo, na manhã desta quinta-feira, 25. 25. Segundo o Corpo de Bombeiros, a queda foi registrada por volta das 10 horas perto da rua Teresinha Arnone Castelo-ci, em uma área de mata. Conforme informações do controle aéreo de SP, a aeronave de prefixo Petka decolou do campo de Marte às 9h45 com destino a presidente Wenceslau, quando houve um desvio repentino. Uma moradora do bairro Barro Branco, em Rio Grande da Serra, narrou ao Jean que, no momento da queda da aeronave, chovia muito no local e a visibilidade era muito ruim. Minha mãe ouviu um barulho muito alto de motor e logo veio um estrondo enorme. Liguei para os bombeiros imediatamente. Ao sair para fora, os vizinhos contaram que havia acabado de cair um avião dentro da mata, disse a técnica e patologia. Edna Mariano, equipes dos bombeiros e do helicóptero Águia da Polícia Militar foram acionadas. Ainda não há informação sobre a identidade das vítimas. Segundo dados da ANAC, o avião tem operação negada para táxi aéreo, mas a situação de aeronavegabilidade está regular. A Força Aérea Brasileira, FAB, informou que investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CERIPAE, localizado em São Paulo, e órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência. Na ação inicial são utilizadas técnicas específicas, conduzidas por pessoal qualificado e credenciado que realiza a coleta e confirmação de dados, a preservação dos elementos da investigação, a verificação inicial de danos causados à aeronave, ou pela aeronave, e o levantamento de outras informações necessárias ao processo de investigação, disse, em nota. A FAB ainda afirmou que a conclusão das investigações terá o menor prazo possível, dependendo da complexidade da ocorrência e da necessidade de descobrir os possíveis fatores contribuintes. Em nota, a Prefeitura de Rio Grande da Serra informou que a Guarda Civil, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionados para auxiliar no atendimento da ocorrência. Lamentamos profundamente o ocorrido e reiteramos nosso compromisso em prestar socorro e atendimento às vítimas deste trágico acidente. A Prefeitura de Ribeirão Pires também divulgou, em nota, que foi acionada na manhã desta quinta-feira, 25, para atender ocorrência de queda de avião de pequeno porte na região do bairro Barro Branco. Equipes de segurança do município, Corpo de Bombeiros, SAMU e PM foram mobilizados no local para o atendimento da ocorrência, afirmou.